Se me falassem para escolher uma personalidade para representar um resumo do que é o rock'n'roll ou do que foi o rock'n'roll, com toda certeza essa figura seria Lame Kilmister. O nosso lendário vocalista baixista do Motorhead viveu o rock'n'roll intensamente. Sua obra influenciou diversas bandas de heavy metal e arrisco a dizer que é uma das poucas bandas que agrada quase todas as tribos urbanas, ou se não dizer, todas. Bom, hoje no quadro Rock Hero vamos falar do imortal Lame Kilmister. Lame Kilmister Ian Fraser Kilmister, nascido em 24 de dezembro de 1945, ironicamente, em uma véspera de Natal, na Inglaterra, em Stoke-on-Trend, no condado de Staffordshire, um lugar bem pacato, assim como outras cidades que a sua família iria se mudar. Nosso futuro baixista frontman do Motorhead nasceu com problemas de saúde, com um tímpano perfurado e coqueluche. Os médicos não tinham boas perspectivas sobre seu estado de saúde, mas, como todos vocês já sabem, parece que os deuses do metal tinham outros planos para o Lame, que conseguiu passar dessa situação bem cabulosa. Mesmo sendo um bebê com apenas três meses de vida, o seu pai, um ex-militar da Força Aérea Real, se separou da sua mãe, que era enfermeira. Assim, eles foram morar com a avó na cidade vizinha de Newcastle, depois em Madeleine, até chegar na cidade que ele tem mais recordação, a Beilet, no país de Gales, que foi onde passou boa parte da sua infância e começou a frequentar a escola local. A mudança para esse lugar foi porque sua mãe se juntou com um ex-jogador de rugby, e o casal queria ficar de boas em um lugar mais pacato possível. A curiosidade dessa união é que sua mãe não se casou, pois a igreja local só aceitaria essa união se Lame fosse considerado um bastardo. Talvez aí foi a semente implantada para Lame Kilmister ter um certo rancor com as religiões. Foi nessa época também, em torno de seus 10 anos de idade, que ganhou seu apelido de Lame, que seria no futuro mundialmente conhecido por esse nome. Ele passou por uma infância difícil por causa da separação dos pais muito cedo, e agora por seu único inglês em um lugar estranho para ele, que no caso era o país de Gales. Sem ter muito com o que ocupar a cabeça e com poucos amigos para fazer na sua idade, Lame começou a passar o seu tempo ouvindo a rádio BBC ao som de muito rockabilly, blues e jazz, e as músicas de sucesso da época. Além da paixão pela música conforme foi chegando na sua adolescência, percebeu sua paixão por mulheres, e decidiu se dedicar a tocar algum instrumento, principalmente quando ele percebeu que as garotas se aproximavam dos meninos que estavam tocando violão em rodas de amigos, e ele viu que isso atraía as mulheres. Assim, teve suas primeiras aulas de guitarra, segundo as palavras do próprio Lame, entre rock e sexo. Posso colocar o rock em primeiro lugar, mas o sexo vem em segundo, bem perto. O rock é só um meio de conseguir mais sexo. Pois é galera, a arte do coito que foi o grande combustível para o Lame criar o Motorhead e influenciar diversas bandas de metal. Bom, voltando para a adolescência de Lame, ser contrariado pelos educadores. Assim, com seus 15 anos de idade, já expulso da escola, teve que arrumar o emprego. Trabalhou como cuidador de cavalos, pintor e na produção de uma fábrica por intermédio de seu padrasto. Mas sua revolta na escola também veio aparecer na sua vida profissional, ao recusar a cortar o cabelo e vestir roupas padrão do homem comum. Lame deixou de trabalhar na fábrica, pois aquilo não era pra ele. E ao escutar, Lame se mudou para Manchester e lá começou a participar de bandas covers, tocando Elvis Presley, Lady Richard, Jerry Lee, Chuck Berry e entre outros da época. Sendo um músico de rock, conseguiu ter sexo a todo momento e também acesso às drogas mais ilícitas possíveis. Mais especificamente, a enfetamina, mais conhecida como Speed, que tornou-se o vício para a vida toda. O vício era tanto que mais tarde ele fez uma música em homenagem ao produto ilícito, chamado White Line Fever. Logo em seus primeiros anos vivendo de sexo, drogas e rock'n'roll, Lame conheceu a mãe de seu primeiro filho. Mas ambos eram muito jovens, na base dos 15 a 16 anos de idade. Então, esse filho, fruto de um sexo sem compromisso, foi dado para adoção e Lame nunca soube de seu paradeiro. A vida para Lame continuou então, com mais intensidade ainda. Principalmente quando ele começou a escutar Beatles e se interessou em fazer parte de bandas tocando guitarra. Após passar por diversas bandas sem conseguir se estabelecer, Lame conheceu outro fenômeno musical, que mudou sua maneira de fazer música, que foi nada mais nada menos que Jimi Hendrix. Vocês já ouviram falar da teoria dos seis graus de separação? Pois é, ela se aplica muito no caso de Lame Kilmister, Pois na época ele fez amizade com o futuro tecladista do Deep Purple, John Lorde, que indicou a casa do futuro guitarrista do Rolling Stones, o Rony Wood. Por intermédio de sua mãe, que acolheu Lame Kilmister, que apresentou a banda de seu filho para o resto dos integrantes, que por intermédio dos integrantes, que indicaram Lame Kilmister para ser o hold pessoal de Jimi Hendrix. É isso mesmo, a lenda que Lame Kilmister foi o hold do Jimi Hendrix é totalmente verdadeira. Além de afinar seus instrumentos, recolher os pedaços de guitarras queimadas e fazer todo o apoio no backstage, Lame Kilmister também era o traficante pessoal de Jimi Hendrix. E claro, a cada compra que ele fazia para o deus da guitarra, sempre ficava com uma pequena porcentagem. Ele estava vivendo um sonho, perto de seu ídolo, muito sexo, drogas e rock. Antes que Jimi Hendrix partisse dessa para melhor, junto com o movimento hippie, Lame Kilmister deixou esse trabalho e se juntou com o percussionista Sam Gopel, que gravaram um registro psicodélico, que o Lame faz questão de esquecer que um dia fez essa atrocidade. E vendo a base de seus vícios, como bebidas, sexo, drogas e rock, Lame entra para uma banda chamada Hawking, lá em meados de 1971. E essa banda vivia trocando de integrantes, até que Lame começou a tocar baixo e assumiu os vocais da banda. Mas a maneira que ele tocava baixo era bem peculiar, pois ele tocava o instrumento como se fosse uma guitarra base, algo que virou sua característica principal, principalmente no motorhead. Mas nosso herói não se deu muito bem nessa banda, apesar de lançar dois discos contendo ele no vocal e baixo, mas ele e o resto da banda não estavam se conectando. Lame queria uma sonoridade mais suja e pesada, enquanto o restante da banda não apoiava essa ideia, e também a falta de compromisso com a própria banda, até que começaram a boicotar as suas músicas que ele criava. Mas uma delas sobreviveram ao boicote e ganhou uma gravação, a música Motorhead, que é uma gíria para pessoas viciadas em speed. Os integrantes da banda Hawking chegaram ao ponto de demitir Lame, principalmente quando o mesmo foi pego com drogas na fronteira do Canadá. Para se vingar dessa demissão, Lame Kilmister transou com cada uma das namoradas dos integrantes da banda. Após isso, com algumas canções autorais, Lame Kilmister fundou o Motorhead, baseado na canção de mesmo nome. Seu sonho a princípio era montar uma banda aos moldes do MC5, mas quis o destino que Motorhead se estabelecesse como um power trio. Motorhead dispensa qualquer apresentação, né? Influenciaram as diversas bandas de heavy metal, principalmente as de trash metal. Lançaram discos clássicos como Overkill, de 1979, que trouxe uma novidade na época, a bateria de dois bombos. Outro destaque foi o disco Ex Spades, de 1980, consolidando de vez o Motorhead no panteão dos deuses do heavy metal. E, claro, esse disco e música-tema dispensa qualquer apresentação. Bom, tiveram outros discos de destaques. Outro que eu quero falar aqui é do disco Rock'n'Roll, lançado em 1987, que foi um sucesso de vendas na terra do tio Sam. Bom, sobre a carreira da banda Motorhead, vou deixar para uma futura biografia da banda. Apesar de ser uma criação do próprio Leme Kilmister, a ideia aqui é falar do próprio Leme, né? Vamos falar do criador e não da criatura. Sobre a criatura Motorhead, vamos deixar para uma biografia própria, porque tem muita coisa para contar. A história do Motorhead é extensa, assim como a sua discografia. Beleza, galera? Voltando para o Leme Kilmister, ele passou a colecionar itens da Segunda Guerra Mundial, principalmente a estética nazista, o que gerou, obviamente, diversas críticas e acusações sobre ele. Minha defesa sobre Leme Kilmister é que Hitler se apropriou de diversos símbolos já existentes, distorcendo sua mensagem e manchando a sua imagem. A sua vida desregrada também era nítida. Leme Kilmister fumava, em média, 60 cigarros por dia, diversas doses de Coca-Cola com Jack Daniels e seu vício por Speed. Os anos de 2010 chegaram, e com ele, o peso da idade e de seus vícios. Em 2011, ele foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca, que poderia causar a sua morte por ataque cardíaco, ou um derrame. Para não lagar de seus vícios, trocou o velho uísque com Coca-Cola por vodka e suco de laranja, e diminuiu a quantidade de cigarros também. Por conta de uma trombose dos problemas citados antes, começa a tomar remédios controlados, e tendo dificuldade de andar e ficar em pé por longos períodos, o que claramente iria afetar as apresentações do Motorhead. Diversos shows começaram a ser cancelados, devido a sua saúde bem debilitada. Quando tinha shows, ele começava a errar algumas letras, e sair antes do previsto. Os boatos que o nosso imortal, Leme Kilmister, estava com a saúde debilitada, era nítido. E a ficha dos fãs caíram, quando ele cancelou uma apresentação, no Monsters of Rock de 2015, em São Paulo. Leme Kilmister decidiu antecipar, sua comemoração dos 70 anos de idade, talvez estava pressentido que não iria durar até lá. O local da festa foi em um dos seus lugares prediletos, a famosa Casa Whisky a Gogô. Contou com diversas personalidades da música, e foi uma celebração regrada de muito rock, declarações e homenagens. Pois é, parece que ele estava adivinhando algo, ou pressentindo alguma coisa. Pois dois dias após o seu aniversário, em 26 de dezembro de 2015, Leme foi diagnosticado com câncer, em estágio avançado, inoperável. Os médicos estimaram dois a seis meses de vida. Mas Leme Kilmister faleceu em 28 de dezembro de 2015, dormindo sozinho em sua casa. Olha, uma vez perguntaram para Leme Kilmister qual legado ele deixaria. A resposta dele foi curta e precisa. Quando o Motorhead partir, haverá um buraco que não poderá ser preenchido. Significa que cheguei ao que eu quis, que era fazer uma banda inesquecível de rock. Bom, de fato, Leme Kilmister cumpriu a sua missão. Fez uma banda inesquecível de rock e deixou um buraco irreparável na história da música com a sua partida. Mas seu legado, seu carisma, sua obra e o Motorhead ficará para a eternidade. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço para vocês, deixem o like para ajudar o canal e a deixar esse vídeo mais relevante possível na plataforma. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe para espalhar a santa palavra do rock. Deixe seu comentário para sugestões de vídeo, observações ou qualquer coisa do tipo com a devida educação, é claro. Eu vou ficando por aqui. Falou e até mais. Deixe seu comentário. 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 E aí